E aí, meu povo, vem trazer meu canto novo pra chamar sua atenção Pro meu triste padecer e pedir teu perdão Se for pecado a vontade que eu tenha de querer viver E aí, meu povo, vem trazer meu canto novo pra chamar sua atenção Pro meu triste padecer e pedir teu perdão Se for pecado a vontade que eu tenha de querer viver Boa, empané, mato, arcoeira Vou fazer besteira lá dentro do teu moçar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ei, meu povo, ei, meu povo, vem trazer meu canto novo Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção No meu triste padecer e pedir teu perdão Se for pecado a vontade que eu tenha de querer viver Ei, meu povo, ei, meu povo, vem trazer meu canto novo Pra chamar sua atenção No meu triste padecer e pedir teu perdão Se for pecado a vontade que eu tenha de querer viver Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ei, meu povo, ei, meu povo, vem trazer meu canto novo Pra chamar sua atenção Pra chamar sua atenção Do meu triste padecer e pedir teu perdão Se for pecado a vontade que eu tenha de querer viver Ei, meu povo, ei, meu povo Ei, meu povo, ei, meu povo, ei, meu povo E trazer meu canto novo Pra chamar sua atenção Do meu triste padecer e pedir teu perdão Se for pecado a vontade que eu tenha de querer viver Oh, é pra neva a tua poeira Vou fazer besteira Lá dentro do teu bolsão Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Ele é boi, ele é peixe, ele é boi no mar É um pedaço da gente que sabe nadar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar Vira essa arma, bela, pescador, deixa meu touro boiar É um pedaço da gente que sabe nadar É um pedaço da gente que sabe nadar